Vambora pra fechar Jogadores precisam ser campeão, Nicolás Kleck Jogadores que você precisa dar, não Olha esse moleque Bora Fala rapaziada do Basket Talks, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Fala, 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 feminícia Eu não tô conseguindo me movimentar direito, tô dolorido Muita academia, né? É porque eu voltei agora pra academia Ah, nesse tempo que a gente gravou outro episódio Não é, tô todo dolorido, tô me movimentando um pouco Até pra botar a mão na cintura, às vezes eu gosto de apanhar Vocês repararam no shape do Canopy que tá diferente? Calma Só hoje ele foi do shape do Jamoran pro shape do Siban É? Bizarro Já se decidiu Daqui a alguns meses vocês vão ver Vão falar, cara Tem que botar o shape do papai Lebron, pô Porra Não, é muita coisa pra mim Eu tô no shape do Yolkut Shape do Jamoran Shape do Jamoran Eu devo estar no shape de... Não sei Ah, cara, você tá no shape do Zach Lavinie com menos... Não, tem um... Pouquinho de vontade Tem um menor do... Comenta direto que eu pareço o Grayson Nella É Pareço o Grayson Nella Tem um negócio com o Grayson Nella É porque o Grayson Nella, ele é mais firme Tipo... Menos soft, né? No basquete É, eu sou firme É, menos soft no basquete E eu, hein? Que papinho, hein? Gui! Galera, pra gente não se estender muito aqui É, pra gente fechar a semana, né? A gente vai estar trazendo pra vocês Os jogadores que mais merecem ser campeão nessa temporada A gente tem alguns nomes aí Tem uma galera que tá devendo Muita gente que não tem um título ainda no currículo E tá meio que num ritmo de carreira Que daqui a pouco não vai dar mais Não vai conseguir ganhar mais Tem uns que já não tem nem mais como É E a gente também vai levantar alguns nomes aqui Do que a gente realmente acha concreto e possível Porque eu vou pegar o exemplo do Chris Po Não existe O Point God que tá devendo há tantos anos o título E do jeito que o Golden State tá E eu não boto fé no time Acho muito improvável que chegue aí O contrato dele de quanto tempo Posta nos playoffs Acho que tá no final do ano, se pode Deve ser um ano Deve ser um aninho só Não tem nenhuma garantia que ele vai permanecer A única chance que ele garantiu seria Pra um contender absurdo agora Só que nenhum dos contenders absurdos Vão querer pegar ele Tá ligado? Bugs Você pode até calar a boca aí Vai que do nada ele brota num Bugs, né? Do boss, na reserva lá, tá ligado? Mas é muito difícil Eles fazerem esse move, tá ligado? Muito difícil Então Chris Po, infelizmente Só dando exemplo Ah, pô, não falou do Chris Po Mas, pô, mano Olha o Golden State aí É, é difícil É difícil Ele já Taca a corda no pescoço Pra quem já é membro também Além disso, nossos patrocinadores Eu e o Ilon Estão com a camisa aqui Da Lenguas.oficial Que tem cupom do BT Hoje em dia Se você quiser Um descontinho O cupom é BT Só acessar o link aqui na descrição Várias feitas 8% de descontinho Lindo pra vocês, tá ligado? Pô, Busa do Dream Team Busa do Coach Carter Um dos melhores times da história De basquete Esse aqui é um dos melhores times Da história do basquete Se não é o melhor time da história Do basquete Só não supera o Denver De 2020 Mas é um dos melhores times E além disso Da Lenguas.oficial Falando do melhor time Temos aqui, ó O melhor time de streetball Exatamente No planeta Terra Eu amo Da estratosfera 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 global Estratosfera global Acessem Arroba And1 Brasil Confira os produtos Entra lá no link Da biografia deles Confere os produtos novos Os últimos lançamentos Vai ter Os lançamentos novos De 2024 Nova coleção Então fica atento Os lançamentos novos Lançamentos novos Lançamento novo Novidades novas Estamos no links hoje Entendeu? Então fique atento As novidades Qualquer coisa a gente avisa Já é? Perfeito É muita academia, né? É Vocês malham, é foda Além disso Segue o Basquete Novos Nas redes sociais Eu vou Basquete Talk Em todas as redes Arroba Canop No Rampo do Crime E Ambarante Galera, vamos começar Não é o time Que eu mais gostaria De ver Sendo campeão Não, não Não, você gostaria De ver o Boston Sendo campeão O que? Clippers Clippers Não, de novo Por conta de rivalidade Rivalidade, né? Os dois que são de Los Angeles É, tem, tem, tem Não tem tipo um histórico Super grande Como o Lakers e Boston Mas Você viu que eles vão Fazer um muro? É, vai ter um Vai ser muito pica isso, tá? A primeira torcida organizada Da NBA Que eles vão fazer um Na quadra deles Lá nova Que eles vão fazer Eles vão botar uma parte só Pra torcida do Clippers, tá ligado? Pra não ficar misturando Igual a gente tem aqui Nos estádios Aí eles vão chamar de The Wall Muito pica Tem que ir em Floyd, né? É, ou Game of Thrones, né? É Agora Mano, vendo Quem já faz parte desse time Óbvio que o Kawhi já é campeão Mas Pensando em James Chardin Russell Westbrook E o Paul George Os caras que já estão na pista Há muito tempo E que Acho que seria interessante Seria maneiro Ver um deles com o título Até porque são futuros Roda Fama Acho que a gente Consegue colocar eles E os três tiveram Tipos em bons Westbrook Ah Mano Se ganhar o título Pelo Clippers É Mas é a mesma coisa do Murray Mas também Campeão clímpico Campeão de verdade Foi um cara É, mas é verdade Não sei se agora Sem título Não sei se botaram o Paul George A da Fama não Harden sim Westbrook também Harden sim Harden tem coisas individuais Muito fodas Que o George não teve Mas o Westbrook Quem se fala, tá ligado? Os dois já foram Equipes de temporada regular É, recordes históricos É, tá ligado? Surreal Mas o Paul George Se ele conseguir ganhar esse título Porque o Paul George Joga muito Joga pra caralho E joga bonito Joga, mano É foda, tá ligado? Ele é um jogador Um exemplo de jogador lá fora Tipo, você vê várias Mulhercasas Vários adolescentes Bota ele como um ídolo Vários jogadores de anime hoje Rookies Não, minha base era Paul George Porque ele veio daquela Antes daquela lesão Ele tava jogando Num nível absurdo Nível do Lebron Basicamente Com um grande desembate Era Miami Heat Contra o Indiana Persis Ele, tá ligado? Aquele Indiana dele Roy Hebert Quem mais tinha? David West David West Danny Granger Caralho Danny Granger Mano, e ele sendo um cara Que era realmente Todo mundo botava Como um próximo Kobe Talvez Um próximo jogador assim Pela posição Pô, concorreu pra defensor do ano Foi quase MVP, mano Conorreu pra MVP também A história do Paul George É absurda, mano A lesão, né? Aí vem aquela lesão absurda E, mano Quem não viu Não veja Porque a magura é tenso, mano Aí, nossa cidade Não é função de lembrar Ele simplesmente Prende a perna Debaixo da tabela E isso no amistoso De seleção americana, né? Que quebra aí em 2014 A perna dele faz o L, pô Faz o L Faz o L, é Bizarro, bizarro, tá ligado? Mas ele volta melhor do que antes Volta melhor do que antes Isso é isso que é a parte mais foda Parece que ele volta na armadura Mais pra ser inconsciente, tá ligado? É, tipo isso, tá ligado? E, pô, hoje em dia, mano Ele é o melhor jogador desse time Se eu tivesse que cravar alguém, tá ligado? Porque o Kawhi também O Kawhi estoua também Só que eu acho que ele tá sendo Mais importante pro Clippers, tá ligado? O Kawhi é pra caralho Porra, o Kawhi O Paul George tá jogando muito Ele é o cara que consegue Meter 40 pontos no nada Ele é o cara que consegue Garantir esse time com Uma explosão de pontuação O Kawhi é aquela consistência Foda, necessária Que a gente entregue Só que o Paul George Eu acho que ele é o cara Que consegue fazer o a mais Quando precisa, tá ligado? Com certeza O plus O plus, é Eu acho que, cara Pensando aí no oeste Os caras que estão Mais tempo na liga Que realmente estão Contra o relógio E que estão juntos Seria um combo De campeões maneiro Se a gente levar em conta Seria não Um baita combo Olha a moral que eu tô dando Pro Clippers, hein Que normalmente Mas é verdade Mas é verdade É uma moral baseada Na verdade Mas é porque eu gosto Dos jogadores, tá ligado? Eu não tenho nada pessoal Contra o Westbrook Porque ele jogou mal no Leakes Mano, eu admiro O Westbrook de uma maneira Agora que saiu, né? Agora que saiu do Leakes Agora é bom Agora é fácil Mas eu sempre falei Tipo, questão Carreira Ele fez na carreira dele Ele no momento Com o Leakes Tava quebrando o time Não tinha como uma equipe Pra frente com ele Ali na rotação E não foi só com ele também, né, cara? Tipo, o Davin Henning A gente já vem há um tempão reclamando De várias de todos os fatores ali Eu já tinha achado A contratação dele Uma parada meio estranha, entendeu? Não ia ser um encaixe perfeito Pro Leakes Mas, cara Dando sequência aqui Outro cara que eu consigo Pensar no West Hoje Que vai disputar os playoffs Talvez o Davin Booker Isso, que é BC também Sim Durant, Booker E o Davin Booker Tá ligado? Promoção 10 spots 98 Foi mal Agora É que eu tô num grupo de promoção Mas tu é uma puta promoção Caramba, que é uma puta promoção 10 spots herméticos Da Electrolux, mano 10 reais cada um Tá 98, mano Vale a pena Vale, vale Tem vários bagulhos Criatina Tem uma aqui, aquela Black Skull Tá 40 mRs 300 gramas Caralho 1,8 kg de The Way Da não sei de onde também Tá 154 Aí, vocês vão ver O Canop na época dos playoffs Mulher que vai estar gigante Você não tá entendendo Tá dor Corta e ele tá igual um Como o Dejantemão Igual um lombriga Ah, Dejantemão Eu achei que foi bom Mas vamos lá Tava em Ciban Humildade T-Book É, o Booker e o Duran, né O Duran pra Mas ele ainda tem tempo Tem, tem O Duran pra se re Reprovar é foda Tipo, reprovar não existe Mas se reafirmar Enquanto o gênero Acho que nem é isso O Duran Sendo bem sincero, né Bagulho de clubista não Eu acho que ele só precisa Botar um ponto final nessa história É Porque ou vai ser ele O Curry Make já colocou Um ponto final no Eu não ganho sem o Duran Mesmo já tendo Ganho sem ele, né Antes disso tudo acontecer Só que agora Falta o Duran Colocar o ponto final Na história dele E falar assim Beleza, ó Eu não ganho só com os caras Então toma aí Não sou carregado Embora vai ser carregado também Não que ele assim Precise se provar Em termos do talento Que ele é Mas ele como Franchise player Capitão Talvez o Dejantemão Seja esse cara Por ter sido, né Ou daficado pela franquia É, mas eu acho que Pô Pode até ser loucura aí Desculpa Os torcedores do Phoenix Sain Mas o Kevin Duran Tá roubando Esse protagonismo dele Tá ligado Porque querendo ou não Quando você tem o Kevin Duran Você pode ser muito foda Tá ligado Ele vai se assumir Ele é o melhor jogador Ele é o melhor jogador Aconteceu no Golden State Certo? Exato Aconteceu no No OKC Que ele já tava No Golden State Que ele foi campeão No Nets Que foi o time dele Agora no Sainz Que já tinha o Devin Booker Tipo, mano O maluco é o Não, mas você me acusou No meu tempo Não foi campeão Mas eu acho que você me acusou No Golden State, por exemplo Tipo assim Ele é o melhor jogador Como ele era o melhor jogador Daquela época, tá ligado? Só que ele não é Franchise player Então, tipo Quando tiver que rodar Ele que vai rodar Não é o Booker Não é o Cunha e tal Mas então Só que agora Eu acho que agora A história pode mudar Tu acha que ele vai se tornar A cara do time? Não, não é isso Eu tô falando Antes a gente teve Dobras no Stephen Cunha E no Clay Thompson Pra não deixar eles arremessarem O Duran livre Sendo que na verdade Também sofria bastante Com a marcação Só que agora O que pode acontecer Dobra no Duran Devin Booker livre Ou algum outro jogador livre Ah, o Booker vai aparecer mais E o Booker vai ser, tipo Sei lá Criando uma hipótese O Finals MVP, tá ligado? Pro Phoenix Acho que eles gostariam mais isso Do que o Duran Ganhando o Finals MVP Ah, com certeza Porque é isso Eu acho que a cara do time É o Booker, tá ligado? É o cara que mais se dedica É o cara que tá ali mais tempo E aí o Duran O Duran é um cara que Chegou É o Kevin Eu tava Tava pra pensar Moleque, tu é igual o KD Indeciso Que outro dia o KD tava assim Pô, quero sair da franquia Tá dando não Muita pressão Aí hoje Eu amo o Phoenix Começou a ganhar um pouquinho Eu quero ficar em Phoenix Ai, Phoenix é minha vida Meu Deus do céu Eu tô assim, mano Ele pegou o meu Mas é, cara Eu gosto do cara Eu me inspiro no cara Em tudo Não, mas tem uns bagulhos aí Que ele faz Que eu não faço, não É, é, é Enfim Não é o Twitter Não é o Twitter Eu vou excluir Eu vou excluir minha conta hoje Inclusive Isso é uma parada Que eu tava pensando ontem Não, eu vou ficar só Com a conta do Twitter Não aguento mais É, difícil Puta, mano Foda Twitter é complicado pra caralho Cara, mas Mas os dois seria bom No título Levin Burke é pra se provar Que, de novo Se ele é o melhor Alarmador da Liga Na posição 2 Tem que ter pelo menos Alguma coisa No currículo Porque ele não tem MVP Ele não tem nada Ele tem as seleções Pra o start E vai ser difícil Ele tem que jogar pra caralho Pra ele ganhar MVP, mano Tem um cara também, obviamente Luka Dockinich É, eu vou falar dele Próximo também Mas já tem o Rook of the Year Mas eu acho que o Luka Precisa mais do título Do que o Booker Precisa do título Tipo, eu acho que o Luka Já é muito sólido O Luka, ele Como jogador de basquete Não como jogador Do Dallas Ou da NB Ele já é aprovado Como jogador de basquete O Booker também é aprovado Só que eu acho que o Booker Com o título Ele sobe um patamar O Luka também Só que eu acho que o Luka Já tá num patamar foda Pra caralho, tá ligado? Mas é isso Mas eu acho que tem uma diferença Tipo assim Os dois são aprovados São Mas o Luka Ele chegou na NBA Como um jogador profissional De basquete Pronto pra aquilo Tá ligado? Tipo, ele chegou campeão Da Euroliga Sendo o Final MVP Sendo o MVP mais novo A ganhar o bagulho Já tinha ganho Se eu não me engano Quatro Não sei se é quatro ou seis Campeonatos espanhóis Da Liga Indessa Ganhou a porra toda Que ele jogou, tá ligado? Claro O moleque é campeão Desde os 13, 12, 14 Sei lá, mano Chegando a NBA Sendo o Rookie of the Year O azar dele foi ter Um time do Dallas Muito abaixo do nível dele Que prejudicou E é bagunça Pra montar esse time Imagina se você tem um projeto Desde quando ele chegou Pra realmente ter um time bom Tá ligado? Só que não Você teve várias peças aleatórias Jogaram em cima dele E foda-se o Luka O Luka era um time Um pouquinho mais estruturado Já teria sido campeão Já Fácil O Luka no Boston O Luka no Boston O Luka Se ele tivesse ficado No Atlanta Eu acho que ele teria Chegado muito mais longe Não sei O Luka no Boston Tá meio bagunça também É meio bagunça Mas eu acho que Talentos individuais Tinha mais time Você tinha o John Collins Ali já DeAndre Hunter Cap'n Herder Você tinha o Cap'Ella Cap'Ella Entendeu Mas se a gente vai falar de Luka Tem que falar do Trey Também, tá ligado Os dois entraram juntos na liga O Trey já pegou O final de conferência Também é um Muito subestimado Como a gente sempre menciona Cara Se dá pra acreditar É difícil Porque o Atlanta Realmente tá Muito abaixo Muito abaixo A gente tava pegando times Que realmente estão com Vindo Uma potência Agora pros playoffs O Dallas pode ser Que a gente já falou Eu acho muito difícil Ser campeão Mas vai Acontece uma loucura Realmente Que esse time Desembede nos playoffs Mas eu acho difícil Pelos matchups Pela lógica Eu acho difícil Mas se o Luka Ganhar um título Realmente é uma parada Foda Porque a gente tem um cara Gênio Que a gente sabe Que vai Ele é inevitável Ele não ganhar um título Nesse NBA Eu já vou ficar emocionado E falar Luka Novo host da liga É isso Eu vou Só que eu acho que Alguém tava tendo Esse debate Esses dias Só que sei lá Eu acho que ele ainda Não tem um molho Eu acho que ele ainda Não tem um molho Pra ser a cara da liga Tá ligado Tipo assim O Jamoran Ele é a cara da liga Se ele não fizer Tá numa tambem Ele é tocha Ele é a cara dele É ele É ele É ele Você fala Caralho é isso Eu quero ser igual Esse moleque Inclusive literalmente Eu quero ser igual Mas é mesmo O Jamoran Tem a vibe Alan Iberson Se tu parar de pensar Exato Que é uma coisa Transcente o basquete Você vira muito Representativo O Luka é uma representativa Cultura americana O que o Luka representa Os europeus Exato O Yopes também E o Yanis também Como líder do basquete europeu Você tem outros expoentes Na NBA também O Yanis O Yopes Por aí vai E o Jato tem essa questão Da representatividade O Taito por exemplo Até tem essa questão Também um pouco Tem gente ali Que gosta do estilo do Taito Joga porque é muito bonito O que ajuda o Luka Porque é um jogo maravilhoso De ver jogar É um espetáculo Mas eu acho que fica Esses três assim O cara da liga São esses três Vamos falar sobre Jason Theron Já puxaram Tem mais alguém no Lash Tem mais alguém no Lash Tem mais alguém no Lash Não no West No West ganaria título Isso seria maneiro Mas tem também Não tem vários O Butler também O Jimmy Butler também O pai do Boston É verdade Pô Alec O Jimmy Butler merece Muita coisa E ele é brasileiro Muita coisa Mas o Butler Eu acho que passou Acabou de bater na Mas eu acho que não sei Acho que tu tá viajando Não sei É porque os outros times Do Lash Estão mais competitivos Agora que tu tava no passado É isso que o Miami gosta Mas essa é a parada Eu também não vejo O Butler saindo de Miami Tá ligado Indo pra um time Que vai ser campeão O Jimmy Butler Pra mim Inquestionavelmente Na real O cara que devia estar No topo dessa lista Topo? 10 sabonetes Por 13 reais Ele foi Tudo contra todos Jimmy Butler Vindo num time Com uma cultura maneira Então assim E ele não arruma desculpinha Ele não é tipo A gente também não falou Do Embiid por exemplo Que é um jogador Que arruma desculpinha Que é sempre ali Um mini-me Sempre tem um problema Nunca a culpa é dele É E tipo E questão de lesão Tá ligado O Jimmy Butler nunca foi Um cara de muitas lesões Como outros caras Que a gente falou Do Blippers Que ficaram meio que Sendo prejudicados De ponta disso O cara foi no suor Na garra Tentou Bateu na trave duas vezes Chegando em final Um time sem muitas estrelas Nunca precisou panelar Então acho que o Jimmy Butler Realmente era um cara Que merecia Muito, muito É tipo Eu acho que ele merece Só que eu acho que passou Porque eu não sei Se ele vai conseguir Ter o gás necessário Todas essas temporadas Tá ligado? Se não ganhar hoje Cara, já fica mais complicado Trinta e três Quatro Não, trinta e quatro não Acho que ele tem uns trinta e dois Máximo E o próprio Miami O que me pega mais Nessa brincadeira É o Miami Tá ligado? Porque embora o Adebayo Seja um puta jogador Que tá melhorando Até o jogo dele O Jaiminho chegou lá Agora tá indo bem O Tyler Hill também voltou bem Mas o resto do Miami É um time que não passa Confiança, viado Tá ligado? Embora seja o time Trinta e quatro O Jimmy Butler tá com trinta e quatro? É, já Ali Mas ele também não tá Ficando ruim com o tempo Ele tá só melhorando Tá ligado? Ele é um cara que faz tudo Então quando precisa Ele é um cara que pode aparecer Eu acho que ele tá no ápice, mano Do auge dele Do que ele pode entregar Tá ligado? De maturidade Físico Tá ligado? É um cara que não se lesiona muito É Um físico absurdo Tá ligado? Com certeza Um cara forte Brasileiro Caipirinho É nóis Neymar É, muito ali Entendeu? Mas é Cara E agora então pro Boston, né? Dayton e Brown JT e JB DJs O Dayton seria bom Porque tudo que a gente falou Da última vez Que a gente discutiu Que era o Dayton Se ganhar um título Cala todos os críticos Tá ligado? Com certeza Até tipo assim Quem Eu que não acho que ele precise disso Mas é um outro reforço Pra eu afirmar que ele é muito bom Que ele não é pipoqueiro Tá ligado? Então é um título Que é importante pra eles E pra sacrimentar o trabalho do Boston Nesses últimos anos Tá ligado? Com certeza É o time mais consistente Que a gente já chegou Chegou na final Uma vez Tá uns conferências Três vezes Tá ligado? É um time que tá sempre nos play-offs Sempre conseguindo ter uma boa run E pô Se os caras conseguiriam dar um título Pra esses dois Agora Acho que além de aliviar Um pouco da pressão em cima deles Aliviar um pouco da pressão Do Boston Tipo assim Caralho Será que eu vou trocar eles agora? Será que eles vão sair? Tá ligado? É foda Eu sempre falo O Boston Fora o 18º O que? Fora o 18º Então é a cobrança da torcida Se você se diz A maior franquia do NBA O 18º precisa chegar Porque pô Tá contra o relógio Tá tipo há 15 anos Estacionado no 17º Sabe? Beleza Batendo na cutravia Fazendo um projeto Pra se tornar mais competitivo O tempo O tempo que eles estão sem ganhar E tipo Veio o Disney Vocês montam um time Não ao redor dele Mas você coloca Peças boas Pra jogar com ele também Mas sempre falta Alguma coisinha Tá ligado? Eles sempre Dão mole Deixa a perereca Sair da mão Então é foda Sempre fica tipo assim A short Tá ligado? A corrida deles Sempre fica curto Tá ligado? Exato Eles não conseguem realmente Performar Da maneira que foi No final contra o Golden State Foi isso Teve momentos bons Mas o Golden State Jogou pra um cacete Todo mundo jogou bem pra caralho Andrew Eagle jogou O que nunca mais jogou na vida Tá ligado? Surreal Aí pega também Só que o Boston Vai ser esse bom Porque um Vai ficar na frente de vocês Vai sim Vai sim Isso é muito bom sempre Quem mais? Teiton também Aí vai ser difícil Chamar ele de poqueiro Não, aí Isso que eu falei Falou todo mundo Mas é difícil Chamar ele de poqueiro Até fazer Ele pode ser campeão O que eu acho muito difícil Mas também existe a realidade Sem ele ser protagonista Pode ser Pode ser Sem ele ser protagonista Sem ele ser protagonista Sem ele ser fazendo 12 pontos Tá ligado? Não pode acontecer Mas ele seria campeão De qualquer forma Mas você vai ter que continuar Gastando de poqueiro Não, tem que continuar Tem que continuar gastando Tem que ser o Final Fantasy Ele não ser o Final Fantasy É loucura 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 Mas seria pica Não, seria pica Se ele ganhou o Final Fantasy O Teiton não Não é? Que seria uma puta redenção Pro porra Zincki também Com certeza Caralho Os torcedores de unidade Errou com a camisa dele Na rua No outro dia Caralho Todos os unidades aí Ia rasgar O Mec Ia se rasgar Viado Todos os unidades Ia se rasgar Mano Papo reto Trocou o cara Pelo Julius Randall Meu Deus Esse pá E tal Julius sendo Randall E o porra Zincki Imagina o Final Fantasy Július sem Randall Infraçado Mas além deles Aí tu falou Damian Lillard Damian Lillard Foi pra lá pra isso O Milwaukee fez essa troca De novo Pra manter o Giannis No time por mais tempo Fez a extensão de contrato dele E claro Pra deixar O time mais competitivo Com uma das duplas Mais fortes da liga Recentemente fez aquele Game Winner absurdo Ah não Mas o cara não tá entregando Tanto quanto Ele foi pra lá pra isso Ele foi pra lá pra ganhar O jogo no final Papo reto Tá ligado Só pra meter bola Fazer isso Todo dia A minha timeline Tem um monte de Damian Lillard Fazendo isso aqui Tá ligado Que pô Ele vai ter seus 20 25 pontos de média Óbvio Que ele é um jogador Muito gênio Ele não tá Talvez sendo tão efetivo Quanto foi nas outras Temporadas Mas a questão de números Tá uns números Muito parecidos Com o número de carreira dele Então ele não tá 100% abaixo É Eu teve uma decaída É É que ele saiu Acho que de 32 pontos Na última temporada Também Mas que pô Só tinha ele Exatamente Tinha que carregar o piano Sozinho E agora tem o Giannis Tem o Chris Middleton Tem uma galera Pra ajudar ele Diluiu É Agora ele tá com quantos? 25 26 reais Se eu não me engano Que é um puta número ainda assim Tá ligado? Pô É um puta número E aí você tem o Giannis Do seu lado mano Pra conseguir Te liderar finalmente A esse primeiro título Seria muito foda A gente conhece Já teve um caso De jogador Que na sua primeira temporada Sendo trocado Foi campeão Como é o caso do Kawhi Lá em Toronto E é a única demoração É Então Quem sabe aí O Dame realmente Depois de tantos anos Mofando em Portland Dessa vez aí Tem a oportunidade De ser campeão É o Portland campeão Sem ele Com o Scott Henderson Chegou na liga Chegou na liga Chegou pra liga Com o Scott Henderson Uma hora ia vir Foi o que? 32 pontos 8 rebotes 9 assistências Outro jogo Mas ele teve 35% De aproveitamento Assim Ele tacou bola É que tava horrível Também no começo Tacou bola É 25% 25 pontos É isso mesmo Ok Mas o E pro Yannis Mais um título Mais uma coroação Ele vai Talvez entre Em top 3 Power forwards Da história Melhor De mais histórias Tá ligado Talvez Talvez Você pensa assim Quem seria o melhor Hoje em dia Tim Duncan Tim Duncan Tim Duncan é o número 1 A não ser que o Yannis Caralho Cabe 7 títulos Então aqui é um segundo Novitski Dirk Com um título Mais de 30 mil pontos Na carreira Só que o Dirk Tem um título só Então Só Ele tem um puta título Em cima do Miami Heat E o MVP E o Final MVP A Yannis pega mais um agora O Yannis também Dois MVPs O Yannis tem dois MVPs Um defensor do ano Final MVP Um título É gostoso Assim como jogador Eu acho que o Yannis É melhor jogador Do que o Dirk É Eu acho Como jogador Não sei também É porque o Dirk É muito scorer É diferente É diferente É Só que a gente vai escolher O Yannis Não Mas aí Ele manda o jogo hoje Ganhando um titulozinho Passa o Dirk pra mim Eu também acho que passa Passa o Dirk pra mim Que pra mim agora Já tá em terceiro Desculpa Pedrão É nóis Eu sei que tu gosta do cara Quem mais a gente botaria Nessa lista Rakim Óbvio O Yannis jogava na 5 Na 5 Mais 5 Tá ligado Como PF Trato feito Um arroz com feijão Amassarias firme Mas enfim Mas enfim Yannis Vai subir uma prateleira ali Mais uma vez Ser um cara Que vai ter dois títulos Pra pôr Pro Mioc Bucks Tá ligado Foda pra cacete E ele Sacrimenta mais ainda Como os maiores Que a gente já viu Tá ligado Sem dúvida Isso aí é fato Vamos lá Tá faltando alguém Tem uns clássicos Embidão Embidão Embid Óbvio Depois de tanto tempo O único MVP Falou Eu falei aqui O único MVP Que nunca chegou Em final de conferência Ele vindo agora E mano De novo Calar todo mundo Como é o caso Do exemplo Que a gente deu do Teito Tá com quanto 28 29 Anos Anos Podia ser babaca Tá com 35 pontos de média João Você quer já perguntar Anos Agora E o Philadelphia Realmente mano Uma franquia que Chega em final Desde o Iverson 2001 É mano Então pô Seria O processo de fato Seria completo Seria E eu acho que Em questão Dos quatro times Que a gente citou Vistove Tá mais coroa Do que eu achei Tá suave Coroa também é foda É Tá mais velho Mas dos quatro times Que a gente falou Milwaukee Boston Fila Fila e Heat Tá ligado Eu acho que o Philadelphia É o time que mais Tá precisando Desse título Pra ter uma moral Tá ligado Precisando Mas não merecendo Não merecendo Perfeito Mas que por exemplo Boston Tem essa sequência De finais Que chegou Tem essa consistência Que você Tá Suave Eu aceito Mas fico puto É Passa um pano Aí o Heat Já foi campeão Nesses últimos anos Chegou nas duas finais Quando ninguém esperava Porra nenhuma Então o time do Heat Foi assim Porra mano Caralho De boa também Você consabrou Como uma franquia de respeito Bucks também Campeão esses anos Tá ligado Também caiu pro Heat Teve momentos complicados Só que campeão esses anos Depois de uma construção foda E o Philadelphia É isso Desde o Iverson Não consegue fazer nada Não consegue produzir Teve uma época ali Teve uma época ali Que teve Godala Que também não ia chegar longe Também não dá Porque o Miami Heat Do Lebron Tava dominando a cena E depois disso Foi confiar No Ben Simmons No John Embiid O Hulk tá Hard Foi o que? Foi? Do Brook of the Year Não roubado Dá pra ser o Donovan Mitchell Agora Cara tem outros caras Que eu pensei Que já estão há um tempo Na liga Mas tipo Ah meu Deus Foi tipo Sei lá O Rudy Gobert Cat Donovan Mitchell Eu fico mais feliz Pelo Donovan Mitchell Do que o Cat Tá ligado? Eu gostaria O Cat tem uma puta História de vida Vai no bagulho Que ele passou Faz um documentário Porra Não foge Aí dentro do Cat Tá vendo como ele é? Insensível Insensível Mas é isso Se eu te ouvi Se fosse campeão O Anthony Edwards Também já se consagraria Talvez como um próximo Cara da liga Que a gente tá Eu tô nessa expectativa Do cara da liga Mas eu acho que agora Ele pode ser um Ele já teve Algumas polêmicas Quem não teve? Ah teve o bagulho É E dentro do carro Deixamos caras de boiolas Pra não pegar mais pesado Aí depois ele foi O negócio com a mina Também lá A mina dele Tentou dar um dinheiro Pra ela É Talvez o Pertoridade Seria mais difícil Esse caminho Tipo assim Pô mano Parece que ninguém Quer esse posto De ser a cara da liga Cara E aí para e falar merda Fazer merda Fazer merda Faz a parada de direito Só que não tem Não é vendável Não tem máquina Não podia ser o Teiton Mas o Teiton Tem toda a questão Da pipoca Do hate Tá ligado Tipo assim Tem muita gente Que não gosta De jogar no Boston Muito torcedor Não gosta dele Você acha que um jogador Do Boston Poderia ser a cara da liga Sim Sim Levando em conta A franquia do Boston Não 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 Tu viu a entrevista Do Haslin Falando Muito pica Muito pica Eu posso pedir desculpa Para a família do Bill Russell Para vocês Torcedores Eu quero que vocês se fudam Tipo Não é nada contra A franquia em si Mas a fanbase É A base de fãs É igual Jesus Que não é dizer foda Que não é generalizar Tá ligado Não é falar que todo Torcedor é aquilo Só que Sempre vou deixar claro Quando a gente fala isso A gente tá falando de você Fernando Morador do Leblon Que torce pro Boston Tá ligado A gente tá falando Mandados Os caras lá de Massachusetts Que são racistas Que são bem complicados Eu não tô falando de você Também daquela menina aí Essa semana aí Que é torcedora do Celtic É que é foda Tem uma coisa de coincidências Que é foda Nem todo o Celtiano Mas sempre o Celtiano E não é tipo assim Na nossa opinião Mano Os próprios jogadores Que viveram a NBA Leblon Raja Tá maluco Tá ligado O próprio Bill Russell Tá ligado O Wade Então não é à toa Então esse é o meu ponto Será que um jogador Do Boston Conseguiria ser a cara Da liga Pela franquia do Boston Entendeu Pelo que o Boston Celtic Se representa É isso que eu falo agora Que ele é ativista Ele é formado no MIT Ele é formado em ciências sociais Se eu não me engano O maluco é pica Engajado pra caralho Ele é formado Não foi no Rafa Não que ele foi formado Rafa Deve ser Não Ele é Vamos falar de pica É o MIT É o MIT mesmo Então é isso Então tipo assim E o Teto é pai Tipo Ah tu é maneiro O pai É o Teto é maneiro Porque tem essas questões Fora de quadro Que você vê Ele é um puta cara maneiro Só que o Jalen Brown Tem essa questão a mais Do ativismo Que já bateria isso Do Boston Que faria com que ele fosse Um patamar a mais Foi o que o Bill Russell fez Exatamente Isso que eu ia falar Um cara do Boston Pra ser o cara da liga Tem que ser tipo Não precisa ter habilidades Do Bill Russell Mas tem que ser E pra esse lado também Na questão do ativismo Na questão social Na questão fora de quadra Ou extra quadra E tem que jogar Para um caralho Se o Jalen Brown Tivesse habilidades do Taiton Você vai ser a fusão É isso Dragon Ball Z Tá ligado Seria maravilhoso Seria perfeito O que o Boston precisa Só que infelizmente Tá dividido ali Falta o brinco Pra fundir os dois Tá ligado Agora Mano Acho que não faltou Nenhum nome assim Nada gritante pra mim Deve ter faltado Eu analisando Tipo assim De amor Sai o William Mas a gente falou Mano Memphis não vai pra frente Mas ele também é muito novo O Denver só se Tipo assim Só se reforça Que é um time muito bom Tá ligado E o time Sacrimento o patamar dele Como um dos melhores Pra fazer história Também Só que não tem Tipo assim Nenhuma Meu Deus Vai ser gigante Tá ligado Vai ser foda pra mim Mas Esses jogadores São coisas pra liga Mesmo que a gente não é fã E mesmo que a gente não é fã A gente fica feliz Se eles ganharem É preparado É o início De uma dinastia É País da rua Com país da bola Alô Léo Aquela camisa Do Big Book Moleque Essa camisa é minha Não A outra é minha Eu pinto a unha Tem uma de cada cor Deixa eu pensar aqui Eu tô pensando Mas tem um nome Eu ia querer do cheque Queria chutar Uh Lebron Merece o meu título? Não Mas como é que seria Pra Ele Aumenta a discussão dele Melhor com o Golt? Ah Tava repensando muito Esses dias Como é que é isso Que é isso aí Mais um título Lebron vira Golt? Daqui a pouco Vocês vão perder Pedro Canopi Nessa brincadeira Tira o negócio de Golt De Michael Jordan Cada dia a mais Eu tô sendo convencido Cara Mano Se ele ganha mais um título Agora Mas ainda mais Com essa temporada É porque tem uns bagulho Com todos os recordes Dá mais uma polêmica Do documentário Tá vendo? É verdade Tipo assim O documentário Da Last Dance Favoreceu quem? A gente não comentou isso né? O Chicago Burris Pô Você é que é ridículo Não Viajado Viajado Acho que é por isso Que o Chicago tá pagando Tá pagando preço agora É o karma Tá ligado Ridículo Ridículo Porque tipo Obviamente o documentário Favoreceu a imagem do Jordan Mas também fudeu a de todo mundo É isso aí Se só favorecesse a dele Suave Mas botou todo mundo na reta Botou todo mundo na reta Jerry Krause Scott Pippen Pippen O Kirk Phil Jackson Isaiah Thomas Todo mundo mano Todo mundo Até um pouquinho do Magic Johnson Só não pegou muita coisa Ele só não falou muito Que é o Magic Johnson Ele é incancelável A gente é o dele já da reta Tá ligado Quase que sobra Pica pro Stockton também Tá ligado Você vai sobrar pro Malone Do nada Jordan só larga Não Jordan só larga Alguma coisa dele assim Tá ligado Cara a gente sabe Quão complicado A figura do Jordan É por isso que o Lebron Dele é bem cuidado Mano Acho que eu me decepcionaria muito Se sei lá Lebron cometeu um crime de onda E mesmo assim Dependendo Eu passo a ter um tom Dependendo do contexto Como é que foi isso aí Eu passo a ter um tom Foi no meio da pandemia Foi no meio da bolha É foi 2020 Logo após O Lebron Ter conquistado O terceiro título Foi de propósito Com certeza E no ano Não Foi antes Foi o terceiro Foi antes Então Mas foi Depois do terceiro 2016 Que ele ganhou o terceiro Em 2020 Ele ganhou o quarto Saiu o 2020 Não Mas ele saiu no meio da bolha O documentário saiu no meio da bolha Ah tá Não tinha ganhido Saiu depois do terceiro título Na real foi antes Da NB voltar a temporada Na bolha Não, também não foi depois do terceiro título O terceiro título dele foi em 2016 Então, mas é isso que eu tô falando Foi em 2020 A bolha foi em 2020 Deixa eu ver Mas é isso que eu tô falando Foi em 2020 A bolha de 2016 Não foi logo depois Tipo assim 2017 Mas foi tipo assim Ele teve o tempo de planejar Tipo o Lebron ganhou o título Ele planejou Lançou o bagulho de 2020 Coincidentemente Em 2020 O Lebron ganha Porra do quarto título também Tá ligado Então tipo assim Fica aquele bagulho Vamos salvar Vamos mostrar pra essa nova geração Que foi mais contada Ah, mas acho que foi pra isso mesmo Acho que 100% foi pra isso Exato Tanto que eu já assisti Dezenas de vezes Mas sabe qual é a parada Eu consigo ter a empatia De me colocar no lugar do Jordan Entender toda a pressão Que o cara tinha Pra fazer o que ele fez Com o basquete Com o NBA e tudo Isso é muita Muita gente não analisa Ainda mais que o Bulls Era uma bagunça Quando ele chegou lá Ele teve que fazer esse time Não, fora a questão Do Chicago Bulls Pô, a exigência Que ele tinha com ele mesmo Com a excelência Com o que ele queria trazer Pro jogo E mostrar isso Sim Tá ligado? Tipo Mano, você coloca no lugar do cara Imagina tudo Sim Porque tá, todo mundo é uma maravilha Você é o maior atleta do mundo Com todos os recursos Com todos os acessos Sim Tinha um segundo de paz Tô falando que o Lebron Não tenha também Mas acho que Por conta de ter existido um Jordan Isso aliviou o Lebron Entendeu? Obviamente tem todas as pressões Que as pessoas colocaram Em cima do Lebron Por conta das comparações Com o MJ Sim Só que é diferente É Mas acho que também Pela maneira Pela maneira que o cara Se porta, tá ligado? A gente já tá indo muito longe Nesse vídeo Não tem nada a ver É pela maneira que o cara Se porta, tá ligado? Tu puxou a ideia aqui Mas acho que é isso Pela maneira que o cara Se porta também, tá ligado? Você colhe o que tu planta, tá ligado? Então tipo assim Que ele se cortou Acabou vindo esse negócio a mais Essas críticas a mais, tá ligado? E aí que ele falou Tipo assim Eu não consigo também Julgar um certo e errado, tá ligado? Porque ele fez isso Na maneira que ele pensou Baseado nessas coisas todas E deu certo, mano Como o do Lebron também deu certo Tá ligado? Então é foda Aí não me entenda mal Porque eu não tô Esculachando Criticando Eu não tô criticando Eu estou colocando pontos a mais Pro Lebron Tipo subir Nesse patamar Eu concordo contigo mesmo, certo? Quando eu concordo contigo Eu fico assim Eu fico vendo os bagulhos do Lebron Mano, eu não consigo Eu tenho um orgulho 100% do que ele é Como atleta, pessoa Pai, filho, tá ligado? Tipo o que ele faz Pela comunidade Mano, eu queria que Tipo o Vinícius Júnior Que tá meio que Fazendo essa parada De São Gonçalo Arrumando as escolas Fazendo a escola dele Tá ligado? Tipo isso é muito foda, mano A gente precisa de atletas assim Que que é foda É muito jogador, mano Só que o pessoal monta A sua própria instituição E foda-se, tá ligado? Monta a sua instituição Faz o seu bagulho ali Óbvio que é maneiro Que você ajuda várias pessoas com isso Só que o Viní Não, ele tá pegando Mano, o que tem ali na comunidade Moldando toda a estrutura Em volta da comunidade Criando o bagulho dele também Então, tipo assim É uma visão muito À frente Porque, mano Você tem uma plataforma gigante Pra um atleta, tá ligado? Você não pode só se preocupar em Calar a boca e driblar Igual falaram pro Lebron fazer já E fazer dinheiro É, fazer dinheiro Óbvio que você pode fazer isso também Cada um tem o seu direito, tá ligado? Só que você Quem disse isso foi o Fui Jackson O que? Calar a boca e driblar Também? Foi o Fui Jackson? Foi o Fui Jackson Que falou essa porra Teve uma menina que fosse pro Lebron Uma repórter Que fosse pro Lebron Ah, eu sei que o Fui Jackson Foi o Fui Jackson Foi o Fui Jackson também Aí é foda Mas o Fui Jackson Falou que O Black Lives Matter Na época da bolha Era muito puritizada E não tinha que Anibate tinha que desenvolver Com essa porra, tá ligado? Segura, né, Fui Jackson? Mas, enfim Essas paradas hoje em dia Mal bem, tem um valor a mais Tá ligado? É o legado que transcende Além da carreira Da carreira como atleta, tá ligado? Sim, sim É o que você bota aí Porque vai Mas se Lebron ganhar Não sei A discussão fica mais tensa Aí você fica mais tensa Mas aí Não, eu te falo, gente Eu só preciso de mais um título Pra pular Só um negócio assim Eu só preciso de mais um título Pra fazer A carreira tá aqui já Eu já tô assim E aí, Lebron? E vamos lá Um eu tô botando a mão Pra tu me puxar Só pra não deixar Passar também Porque assim A gente tá falando de Lebron Aí o Curry Aí eu Aí tem a questão Tipo, o que eu falei Pô, colocar times Que estão competindo Em alto nível Não que o Lakers esteja Que o Lakers tá muito mal Eu acho que o Golden State Tá pior ainda, entendeu? Mas se a gente vai falar Do Lebron, do Lakers Vamos supor que o Golden State Dê a virada por cima Faça trocas E o Curry também Consiga, né? Mais um título Mais um? Não Aí entra no top 10 Que eu falo No meu top 10 No meu top 10 É o cara que vai ter Acho que ele já vai ter um lanche Mais rapaziada Se ele for esse título Mano, já ultrapassa O Lebron em títulos Cinco títulos Cinco títulos É um bagulho muito bizarro Aí já começam as comparações Mais fortes com o Magic Johnson Se ele de fato É o maior armador De todos os tempos Vai ter maior galera Que vai botar Vai, já que a gente coloca Hoje em dia Já tem moleque Pra mim ele já tá acima Do Larry Bird Fácil E esses cinco títulos Ele tá muito acima Do Larry Bird Muito acima do Hakim Muito acima do Shaq não Muito acima Mataria com o Shaq Mas Hakim e Larry Bird Ele passa muito fácil É uma hora que vai começar A falar que o Curry É maior do que o Kobe E eu consigo até Entender a discussão Eu consigo entender a discussão Fica ali Eu aceito Eu aceito Mais respeito É porque o Kobe É uma agulha que transcende Também É foda Tá ligado O Kobe transcende É o Trey Peach É o Back to Back Ele Tá ligado E o Léo Pelé No Orlando Magic Não Foi pra lá? Léo Pelé Não A gente não fugiu De nenhum nome Cara, dá pra Falou até a mais mesmo Deixa nos comentários Rapazes Aí vai ter um aleatório Que vai falar Porra, e o Vocês esqueceram do Sei lá Do Shai E o Shai? O Hall Não, já foi Já foi Já foi Já? Já foi Tá maluco? Não Com quem? Com quem? Em Boston? Em Filadélfia? E em Atlanta? É verdade Quase foi em Atlanta Quase foi É muito forte Nem final pegou Não, mas tava indo bem Tava indo bem Tava indo no caminho É, quase foi Igual o Nex foi Igual o João Celso É Quase Quase Rapaziada Deixa nos comentários Quais times Vocês acham que podem chegar Nessa final Quais jogadores Vocês querem ver Com o título Isso aqui não é um jogador Que a gente acha Que vai ganhar título não Jogadores que a gente acha Que, mano Seria maneiro ver eles Ganhando um título Seria interessante Seria bom pra carreira deles Pra história deles E pra história da NBA também Tipo a Copa pro Neymar Exatamente Tipo isso Tipo isso Continuo Não consigo nem mais Vai, vai Dá sequência Eu perdi as forças Com isso O Neymar acabou, mano Que não existe mais É, isso que eu ia falar A Copa não dá mais Beleza O Neymar acabou Vou falar lançamento novo Lançamento novo Novidade nova Novidade nova Lançamento novo Redundance Exato E vamos que vamos Também, ó Não deixa de conferir Lengua de Ponto Oficial Saiu a bota Saiu a bota do cheque Lengua de Ponto Oficial 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 Faz a camisa do Neymar aí, cara Para Para, moleque Já deu o Neymar Que tem, ó Cupom de 8% De desconto Cupom BT Tá aqui na descrição O site deles Várias estampas De jogadores da NBA Também, ó Tem filmes de basquete Como essa aqui do Colt Carter E também camisas genéricas Sobre o universo do basquete Então aproveita Para acessar aí Saiu a bota do cheque A bota do Emelbutter também Mano, tem muita coisa nova Vai lá, confere Curte o vídeo Se inscreve no canal Inclusive 8 reais É o nosso plano O nome é Mentality Do clube de membros E confere lá Os outros pacotes também Para o vídeo Dar o canal Ih, calma Que isso Se inscreve no canal Curte o vídeo Ativa o sininho Deixe um comentário Compartilha Também E é isso Minha família Puxem conhecimento E tome os meios de produção Peace Inscreva-se Inscreva-se Emagre-se Emagre-se Legenda Adriana Zanotto